Cid Moreira deixou apenas dois filhos vivos. Enfisema pulmonar levou a sua única filha mulher, aos 50 anos. Cid Moreira enfrentou tragédias familiares ao longo da vida, incluindo a perda da filha e do neto, além de uma batalha judicial com os filhos. Cid Moreira, que faleceu nesta quinta-feira, dia 3 de outubro, aos 97 anos de idade, enfrentou um grande drama em sua vida. Em 2020, o jornalista perdeu sua única filha mulher, Jaciara Moreira, que tinha apenas 50 anos. Ela era fruto do primeiro casamento do locutor com Neuci Moreira. E faleceu devido a um enfisema pulmonar. À época, Cid Moreira expressou grande abalo pela perda familiar. Antes disso, ele também havia perdido o neto Alexandre Moreira, filho de Jaciara, que faleceu tragicamente aos 21 anos. Em decorrência de um grave acidente de trânsito registrado em 1996. Filhos tentaram a interdição de Cid Moreira. Atualmente, Os únicos filhos vivos de Cid Moreira são Roger Nautique e Rodrigo Moreira. Roger foi adotado pelo jornalista e é sobrinho da segunda mulher de Cid, Uliana Nautique, com quem ele foi casado de 1993 a 2000. Nos últimos anos de sua vida, Cid Moreira viveu uma batalha judicial com sua atual companheira, Fátima Sampaio, contra os filhos. Roger e Rodrigo buscaram a interdição do jornalista na justiça, alegando que ele não tinha as plenas faculdades mentais para gerir seu próprio patrimônio. Além disso, os filhos acusaram a madrasta de maus tratos, mencionando sedação com fortes medicamentos e isolamento do jornalista. Fátima Sampaio desmentiu todas as acusações, afirmando que Cid Moreira não era submetida a maus tratos. Cid Moreira defendeu a esposa e o caso foi arquivado. Cid Moreira defendeu a companheira até o fim, alegando que os filhos estavam equivocados em suas insinuações. Em 2023, um promotor de justiça visitou a casa de Cid e constatou que não havia indícios das condutas alegadas pelos filhos, levando ao arquivamento do caso. Está sendo um divisor de águas em nossas vidas. e aí e aí